E neste domingo teremos Santos e América Mineiro, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo muito difícil para o Santos, mas que se depender do Santos pode se tornar mais fácil. Claro, o jogo vai acontecer lá na Vila Viva Sorte, em Santos, o jogo começa às 16h e o Santos necessitando muito de uma vitória. O Santos precisando muito desta vitória, já que os últimos jogos do Santos não foram bem dentro da Vila Belmiro. Basta lembrar que a Ponte Preta está perdendo para todo mundo, até dentro do Moisés Ducarelli. E conseguiu empatar com o Santos dentro da Vila Belmiro, depois de estar perdendo de 2x0 e o Santos conseguiu deixar a Ponte Preta empatar o jogo. Ainda bem que o árbitro terminou no tempo certo, porque se tivesse 2, 3 minutos mais, talvez o Santos correria risco de perder aquele jogo. Mas aquilo já é passado e vamos falar deste jogo, deste domingo, lá na Vila Viva Sorte, em Santos. Um jogo que para mim o Santos poderia eu dizer aqui que é favorito, mas não tem como você dizer que o Santos de Fábio Caribe, com qualquer time que joga hoje na Série B, é favorito. Pelo futebol que o Santos vem apresentando dentro de campo. Aquele time sem alma, aquele time sem vontade de ganhar, aquele time que às vezes corre errado e isso daí tudo complica para o Santos. Tudo complica para o Santos. O Santos que não tem amanhã o Aderlan, o João Paulo e o Kevson que se recuperam de cirurgia. E o Santos também não tem o Biliarse e o Yusufa no banco de reserva. Mas que coisa, não dá para você entender como que o Santos contrata os jogadores e não leva nem para a concentração. Eu não consigo entender isso aí. O Biliarse que já está aí há mais de meses treinando no Santos e até agora jogou acho que dois tempinhos lá. Parece o Miguelito. Quando entra, quando o Caribe põe lá, dois caldinhos lá para poder correr um pouquinho para dizer que pôs. E sumiu o Miguelito do Santos. Vai jogar agora a Copinha contra o Sertãozinho. Deve estar daqui a pouco iniciando o jogo e eu quero ver esse jogo. Mas, infelizmente, é esse o nosso treinador Fábio Carilli. Que não dá para entender. Só contrata. E são jogadores. O Biliarse, eu lembro que ele disse que estava acompanhando esse jogador. Que já acompanhou esse jogador jogando. Então, foi autorizado por ele. E aí o jogador vem para o time e não joga. Fica lá treinando, treinando para, quem sabe, um dia ser testado de novo. Porque, às vezes, tem os caras ali que já é de costume. Aqueles lá tem que estar ali. Nem que não joga, nem que não entra. Mas tem que estar no banco de redébrio. Talvez tirando espaço de alguém que poderia, no futuro, dar um lucro imenso para o Santos. Mas, infelizmente, é o caso do Miguelito. O Miguelito é um jogador que, de repente, ele pode chegar ali no Santos, ali, os empresários dele e falar assim, olha, agora nós queremos sair, nós queremos ir embora, porque nós temos proposta. É mais fácil o Miguelito jogando pela Bolívia e virem os compradores comprar do Santos do que o Miguelito jogando pelo Santos. Porque o nosso treinador, infelizmente, cruza os braços, só fica, diz que vê a base, mas não, acho que não vê, porque não põe para jogar. E quem vai ser, quem foi para a concentração também é o Luan Pérez, que de repente pode até ganhar uns minutinhos amanhã. Esse aí é um jogador que, quando ele saiu do Santos, ele estava muito bem e deixou o Santos para ir jogar lá fora, quando o Rueda vendeu todo mundo lá e quem chegava falava do tanto e pode levar, pode levar e levou todo mundo. Acabou com o Santos. O Santos, que no campeonato está em segundo lugar, lembrando que o Novo Horizontino venceu ontem, tem 47 pontos e o Santos tem 43 pontos ganhos. Mas o Santos pode, olha, jogar amanhã como quarto lugar no campeonato, porque o Mirasol joga hoje e o Vila Nova joga hoje. O Vila Nova joga com o Brusque e o Mirasol vai jogar com o Amazonas em casa. Então, de repente, o Santos pode amanhã, quando entrar em campo, já entrar naquela pressão, pressão, porque o campeonato vai começar a dar pressão no Santos, se o Santos não conseguir fazer resultados daqui para frente. Vai começar a dar pressão no Santos, o Santos entrar pressionado porque os outros ganharam ou aqueles que estão ali atrás ainda não jogaram. Então é muito importante. É um jogo que todo mundo fala, o jogo da revanche, porque é daquele fair play que não foi usado lá em Belo Horizonte. Mas olha, como eu já falei aqui, esquece aquilo lá, esquece aquilo lá, o Santos tenha que fazer uns três pontos. Não importa. Como o presidente do Santos respondeu a pergunta do Felipe Camargo ontem. Apostamos, estou acreditando num belo resultado. Claro, o belo resultado que deve estar apostando é aquele 1x0 chorado, linguado, brigado. É aquele 1x0 do Fábio Carilli. Porque o Felipe Camargo achou que ele ia falar alguma coisa de troca de treinador ou do Santos jogar bem, não. Ele não está nem acreditando nisso. Como eu também não estou acreditando que o Santos possa sim vencer. Mas é aquele medo. Se fazer o gol no começo do jogo, pode ter a pressão do América no final, porque o Carilli recua o time e fica segurando, esperando uma bola. E se deixar para o final para fazer o gol, que aí fica mais fácil, aquele golzinho aos 44 minutos que não dá tempo do outro time recuperar em nada, mas você pode receber pressão ali da torcida que já está de saco cheio com esse time do Carilli. Está difícil de ver o Carilli. Olha, está mais gostoso, está mais interessante ver os debates de políticas aí. Se você quer comédia, se você quer comédia, assiste os debates dessas políticas aí que você se distrai, você dá risada com os caras se entregando um e o outro. Eles se entregam. Um é bandido, outro é ladrão, outro é isso, outro é aquilo. É muito legal a gente dar até risada com os debates que tem, os caras disputando as prefeituras da sua cidade. Que legal é ver os caras se entregam, eles se acusam, eles se chamam e é tudo aquela bagunça. Será que no final eles tomam uma cervejinha junto, brindando o que eles falam um do outro? Não sei. Mas a verdade é que o Santos amanhã tem esse jogo muito pegado contra o América e praticamente o time vai ser esse aí, se não houver nenhuma mudancinha do Fábio Carilli. Com o Gabriel Brazão, o Xermão, o Jair, Gil e o Escobar, o Schmidt, o Pituca e o Juliano, o Lactana, o Guilherme e o Wendel Silva. O treinador, o nosso Fábio Carilli, que às vezes dá um cochilo na beira de campo e não quer trabalhar muito. Ó, o improvável América aí é Dalberson, Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon, Ale, Juninho e Moisés, Adson, Rodriguinho e Matheus da Vó. Ó, provavelmente esse time aí, mas não é certeza não. E o treinador é o Luís Caduí. Ai, Luís Cão. Ai, tá Luís Cão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ó, o Santos. O Santos também ultimamente virou motivo de piada, meu. Pelo amor de Deus. Cadê aqueles treinadores que vinham pro Santos e o Santos jogaram no ataque? Aquele time ofensivo, como se diz, aquele DNA bonito, sempre buscando gol. Agora a gente viu as coisas que, pelo amor de Deus, meu pai do céu, deixa o torcedor, deixa o torcedor de cabeça quente, quente. Vamos falar. Às vezes tem que ver. Às vezes tem que ver. Mas eu não perdi meu tempo pra ouvir debate, não. O debate eu ponho foninho e caiu nesse daí. Eu comecei a ouvir. E na viagem, ouvindo, aí eu dava risada dentro do carro. Porque os caras se acusam um ou outro. Por isso que eu, não que eu perdi sono pra ouvir isso daí. Porque, ó, o cara nem sabe isso daí. Pelo amor de Deus, como que tem gente ainda que brigam de política pra dizer que o candidato dele é melhor que o outro. Meu pai do céu. Ó, vai apitar o jogo amanhã. O Arthur Gomes Rabelo, o assistente, o Douglas Pagundi, deve ser isso daí. O assistente 2, Gisele Casaril. E no VAR, o Rodrigo Nunes de Sá. Esse escabouco aí é bem interessante. Vamos esperar que eles façam uma boa arbitragem amanhã. Não prejudica, porque o jogo pode dar umas esquentadinhas durante os minutos ali. Mas vamos esperar que o Santos possa sim, como diz o presidente Marcelo Teixeira, fazer um grande resultado amanhã pra nação santista. Quem sabe mais três pontos pra dar uma aviviada, porque o negócio não tá ficando bom não. O negócio tá ficando meio, como se diz, meio rústico. Não tá muito legal não. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.